A Câmara de Vereadores de Lages recebeu no dia 20 de agosto as representantes do Núcleo de Eventos da ASIL para explanação sobre o lançamento da campanha Evento Consciente. É um novo normal, estamos iniciando de uma maneira segura, tranquila, consciente, para que todos possam contratar o seu evento, sabendo que eles possam estar levando a sua família, os seus convidados, com total segurança e tranquilidade. Os protocolos de segurança dentro de até 100 pessoas, evento social, distanciamento, uso de máscara e nós nos casamentos, formaturas e festas infantis, a gente hoje procura ter uma lista de convidados e aonde o pai, a mãe, faz ali para nós a marcação de mesa. A passos lentos, os eventos em Lages estão voltando a acontecer. A iniciativa da campanha Evento Consciente prevê dar apoio a encontros de no máximo 100 pessoas, seguindo todos os protocolos de segurança. A gente vai fazer o nosso evento de lançamento da campanha de evento consciente no dia 1º de setembro às 19h na ASIL. O nosso espaço é limitado devido ao decreto, então tem que confirmar a presença no telefone da ASIL, que é 251-6611, ou então entrar em contato com o pessoal do Núcleo de Eventos para estar confirmando a sua presença nesse dia. A importância é que voltem os eventos, claro, respeitando todo esse processo, os protocolos de higienização, mas de fato que eles voltem com segurança. E até a próxima. e aí Obrigado.